Obrigado Senhor, obrigado, aleluia, aleluia, glória a Deus Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou Mas a vitória nunca, nunca vem, não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê, o que eu fiz Senhor pra não, não merecer Misericórdia a Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho Aleluia Deus, obrigado Senhor, obrigado Deus Aleluia, eu sou teu filho, peço atenção na letra de cima Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu Mas tantas coisas nunca, nunca vem, não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer, agora o mesmo espero não se desabem Que Deus tem algo profundo com Deus Aleluia Ele é contigo, o que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti irmão é bem melhor Creia nas promessas, creia em Cristo Ele é contigo, Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Tenho as promessas, creio em Cristo Ele é contigo Aleluia! Obrigado Senhor! Obrigado! Obrigado Deus! Pergunta pra si mesmo onde está Deus Que Deus nas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Agora o desespero não se deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Vamos lá igreja de um aqui, vamos profetizar Todo mundo! O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, vai bem melhor Crê nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Não importa lá fora, não importa Não importa, vamos louvar Aleluia, Deus abre porta Deus abre, nome não, Deus Crê nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Aleluia, Deus Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Ele é contigo Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, 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 obrigado Obrigado, 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 obrigado Obrigado, 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 obrigado